MÚSICA 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 Galera, seguinte, hoje vamos começar Mais uma sériezinha no canal, mano, se eu falo pra vocês Pô, aqui é a Nike Netflix No caso de hoje, a sériezinha Mano, do nada vem na minha cabeça É ali uma série de spots, tá ligado Só que não vai ser eu que vou inventar os spots Qual que é o esquema, galera? Eu vou lá no TikTok Que é onde o pessoal, mano, tem muita gente que Posta spots lá, tá ligado? Já trouxe aqui Reagindo a alguns spots dos caras lá pra vocês E realmente é bizarro, então, o que que eu vou fazer, mano? A gente vai estar recriando alguns spots Que os caras postam lá no TikTok pra ver se realmente Funciona, se realmente é Funcional ali, tá ligado? Cara, pra isso Eu chamei aqui de novo o meu ajudante Meu ajudante, Guilherme, fala aí, mano Como que você tá, bravo? Olá, tô bem, e você? Tudo certo, mano Tava explicando aqui pra galera, velho Que é mais uma série do canal, tá ligado? Pô, fala Aqui é a Netflix do Quadro Bar, tá ligado? Qual que é o esquema, Guilherme? Eu peguei aqui, eu já peguei, tá, galera? Alguns vídeos do TikTok É uma ideia ainda, tá? Se vocês quiserem que a gente procura junto No próximo vídeo, a gente pode procurar Tá ligado? Eu com o Guilherme aqui Outra pessoa que quer me ajudar ali Vai procurando no TikTok na hora do vídeo mesmo, tá ligado? Esse primeiro eu já resolvi pegar ali mesmo Os vídeos, juntar Peguei acho que uns 4 spots ali Pra gente tá testando E já juntei, tá ligado? Cara, qual que é o esquema, Guilherme? Eu vou vir aqui, ó Na minha outra tela Eu já tenho uma tela de TikTok Não, eu não sou o FHG, tá ligado? Esse layout aqui é... É antigo Eu vou esperar aqui a tela pro Guilherme E aí a gente vai tá assistindo juntos O primeiro spot Bora ver o primeiro spot, escaradão Aí qual que é o esquema, cara? A gente vai tá assistindo aqui E vai tá tentando fazer É... no jogo, beleza? Primeiro, bora começar aqui Só pra esquentar Então vamos começar no Fire Range Tá assistindo aí, né? Ó Primeiro spot é ali, ó Pulou ali Mirou naquela... Bem naquele pontinho preto da madeira Toma Pra onde que vai? Cara, esse aí... Esse aí se funcionar É bom, mano? De verdade? Deixa eu voltar aqui, ó Ó, pulou Pô, não é se... Mano, a galera... 99% das vezes tem alguém cravado ali, tá ligado? Pior que o cara Mó certinho Bom Agora, velho Eu vou entrar aqui numa sala privada E bora testar o primeiro spot, mano Mano, eu entrei aqui na sala privada, velho Bora começar Qual que vai ser o esquema, mano? O Guilherme primeiro Ele vai ser a isca, tá ligado? Ele vai ficar aqui, ó Ele tá posicionado exatamente Onde o cara tava Quer dizer, na teoria Ele tá posicionado certo, tá ligado? E eu vou atirar primeiro Depois Eu vou ali E o Guilherme vai atirar Pra gente ter as duas visões, tá ligado? Qual que é o esquema, Guilherme? Mano, a gente se viu umas 500 vezes o vídeo O cara primeiro Ele pulou no saco de cimento aqui, ó Se o meu personagem pular aqui Porque ele tem câmera, ó Pulou no saco de cimento Mesmo que pra esquerda O que ele fez, ó? Ele mirou, ó Exatamente nessa bolinha preta, galera Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó Ó Ele subiu no saco de cimento Ó Bolinha preta Vamos ver Bolinha preta, ó Não tem outra, mano Tem que ser essa daqui, meu parceiro Vamos ver Olha Não tá indo, mano Eu acho que o primeiro Sei não, hein, galera Será que o primeiro é do errado, mano? Verifica que sua arma tá com a RM Se a manhã tá com a RM? Tá com a RM, pô Olha lá, coloquei a RM Tá com a RM, velho Estranho, hein, mano Era pra ter... Tá dando certo Não, é exatamente aqui que ele tá mirando, ó Você quer tentar você, ó Exatamente aqui, galera, ó Pode ver, ó Vamos de novo Olha isso aqui, ó Ele subiu ali Ó Ó Tem aquele pontinho mais claro do lado direito E do lado esquerdo Aquele pontinho preto Quase do... Da beiradinha da madeira Tá vendo, ó Ó Mano, é exatamente ali Vou até mostrar pra vocês verem a posição do inimigo lá Fica vendo, ó Ó, ó, ó Mano, é exatamente onde o Guilherme tá, velho Exatamente onde o Guilherme tá Onde que é? Exatamente aqui, né, Guilherme? Bem, mais ou menos aqui, ó Mano, é exatamente aqui Tentei Você lembra onde que era o pontinho, né? Vamos ver Tem que ir, mano Hum... Saca com a RM? Ah, essa pegou a minha nau Isso Nada? Nada Que estranho, mano Olha isso Ó, ele mirou ali Toma Caraca, mas o dele foi muito perfeito Voltar um pouquinho mais pra trás Fica aí, fica aí Vai lá atrás, vai lá atrás, ó Vem aqui Aqui, ó Aqui, ó Ó onde que eu tô? Última tentativa, mano Se não for Pelo menos o nosso jogo não funcionou Tá ligado? Ô, vai funcionar com a Mítica aí Quem tiver Mítica aí Tenta ela Testa ela aí, galera Ó, subir aqui Subir aqui Aqui Nada Não vai, mano Muito estranho, parça Não, galera Primeiro Não deu certo, mano Bora pro segundo, Guilherme Já tô aqui com o segundo vídeo, ó Entra no Discord pra você ver também, velho Bora pro segundo vídeo É Testa aí, galera Ficou nóis Porque a gente não funcionou, velho Porque a gente não funcionou Vou pro segundo aqui agora Pera, mas tem mais um E Firehand, se não me engano Bora fazer todos os Firehand Pra depois a gente fazer no Outros mapas, ó Ele vai no canto Ah, esse aqui é mais fácil, eu acho, hein Mira bem ali Nossa senhora Se funcionar é a melhor coisa do mundo Caraca, moleque É lá no galinheiro Tipo, do ladinho do bagulho, mano Mano, se esse daqui funcionar Vai ser o naipe do naipe, velho É louco, você já tá aí? Bora Mano, esse aqui é bem de boa Ele foi aqui no cantinho Vou até confirmar aqui, ó Pra ver se ele realmente mirou aqui Ó, no cantinho Um pouquinho pra cima É, um pouquinho pra cima do gerador Ó, vem aqui no cantinho Em cima do gerador Toma Ih, funcionou Caraca, mas pô O cara tem que tá posicionado No lugar certinho, né, Guilherme? Se o cara não tiver no lugar certinho Não vai, mano Mas pô, que é da hora É, tenta lá, tenta lá você Ah, é dele que Ah, é dele que Me mata aí Ora, eu tô aqui, Guilherme Tô posicionado exatamente onde o cara tava Você lembra onde o que é aí, né? Testa, testa É, no gerador Bem no ponto de gerador Bem no ponto de gerador, é Isso também não tá indo pra mim, não? Mas tá fazendo errado Assim, vem aqui O cálculo que você ficou Deixa eu ver onde você ficou Mano, só encostar aí no cantinho E mirar exatamente em cima do gerador, velho Que você consegue acertar Nada? Errado É, galera O Dugo Ele não tá conseguindo Vai lá de novo Vai lá, vai Se posiciona lá de novo O Guilherme ficou 15 horas tentando aqui Ele não tá conseguindo, galera Provavelmente tá fazendo errado De 91% de certeza Você tá colocando Tá posicionando errado ali, Amira Ó, você tem que ver aqui no cantinho, ó Encostou aqui na parede Pá, tá no lugar já? Sim Ó Em cima aqui do bagulho, velho Toma Eu falei, Guilherme Você tá fazendo alguma coisa errada Mas bora pro terceiro agora Bora pro terceiro, mano Eu fiz a mesma coisa que você, velho Bora pro terceiro Deixa eu ver se tem mais um Fire Ranger aqui, ó Vamos ver se tem mais um Fire Ranger Aproveitar que a gente tá aqui Eu acho que não tem mais Fire Ranger, grande Deixa eu ver Não tem mais Fire Ranger Era esses dois Agora Tunísio Mano, os Pixos de Tunísia É uns bagulho muito loucos, Trey Bora pra Tunísia Bora pra Tunísia agora, velho Ó, enquanto eu iniciei aqui, Guilherme Bora ver como que é o Pixo O primeiro Pixo aqui em Tunísia, mano Ó Não tem problema É, ó É, eu nasci ao contrário Tá, ele mirou bem do lado da janela ali, ó Vai pra onde? Não é possível Tá bom, não é possível Não, nem ferrando Nem ferrando Volta, 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 volta Ó, voltei tudo Não é possível não, velho Olha, ele foi no cantinho lá daquela porta Lá do outro lado Mirou ali Mano Caraca, olha isso Mano Vai lá, deixa eu atirar primeiro Não, na real, eu tiro você primeiro aí Já que eu tô aqui Começa você a atirar Você pegou o esquema aí? Peguei, peguei Bem aqui embaixo da linha Ele ficou bem aqui no cantinho, ó Mano, não é possível isso daqui Vai dar certo não Mano, parece que é o bogue muito surrado Não é possível não, velho Vai, na hora que você quiser Tá recarregando Vou até ficar um pouquinho mais no canto Você pegou o esquema da janela aí? Eu tô vendo você tirar Eu peguei Eu peguei Vamos ver de novo Não, tá indo? Peraí, vai lá, deixa eu ver, deixa eu ver Ó, vamos ver de novo Ó O segundo risquinho da janela aí Você tem que mirar no meio dele, tá vendo? Vai Eu tô atirando já Tá atirando já? Não, tá indo? Não Vai É, o jeito, o Guilherme não tá conseguindo nada Vem pra cá você, Guilherme Vem pra cá Deixa eu tentar, deixa eu tentar agora Ó, ele foi no cantinho do mapa Né? Ele foi no cantinho Na hora que chegar lá, você para pra mim Ele veio aqui no cantinho, ó Vem aqui no cantinho Mirou exatamente aqui, ó Tá aí já? Já Ih, será que é fake? De novo Nada Você tá vendo o lugarzinho que ele tá? Uhum É, ixi Acho que o daquilo tá funcionando não, hein Nada, nada, Guilherme Eu vou até ver de novo a posição Que o personagem inimigo tava Ó Ah não, tá mirando errado Eu tô mirando errado, peraí Eu fiz errado, eu fiz errado Vai de novo aí, vai de novo aí Tô aqui já Peraí que agora eu te atirei errado Ele tá mirando aqui nesse quadradinho no meio, velho Tá bem no cantinho, né Uhum Nada Aqui também não vai Ixi, velho Será que isso daqui não funciona mais? Eles podem atualizar o jogo e mudar, tá, galera? Não podem nesse daqui Eu acho que não é fake não, mas Olha, foi certinho do cara, mano Ó Ó, o cara fica bem Bem no cantinho ali, galera Tá vendo? É, a gente tá fazendo certo Esse daqui realmente acho que os caras tiraram do jogo Ou no... Porque, mano, a gente tá fazendo certo Você tá aí, você tá aí, de novo? Você tá aí certinho? Tô Ó Não é mais baixo, não Só um pouquinho mais embaixo Nada Uai Estranho, né, mano? Vai lá, tenta a última vez você lá Tenta a última vez lá Ó Mano, o cara tá posicionado aqui, tá ligado, galera? O cara tá mirando aqui, ó Acho que é aqui, né, Guilherme? Aqui que tava Você tá no lugar? Tô Nada Tô até mexendo aqui, ó Nada Atira, atira de novo Eu tô até aqui na frente da coisa Atirei e não vai Nada E a minha bala caiu É, mano Esse aqui não funcionou Bora pro próximo Bora pro próximo, cara Mano, testem aí, tá ligado? Se vocês conseguirem, fala pra gente, mano Porque eu tô Eu vendo aqui Ele tá fazendo certinho, mano Tá ligado? Bora pro próximo agora Vamos ver Ó Mano, mano Para com isso Tá, tem um quadro ali Ele ficou no quadro Caraca, meu parceiro É bem naquele bagulho azul Mano do céu Volta Deixa eu ver onde que o inimigo Esse tá muito louco Ó, vai lá Vai lá onde que o inimigo tá É bem do lado daquele Daquela parede lá Tá ligado? Verdade Esse daqui funcionou É loucura Bora testar, ó Vamos vir pra cá Se ela tá no lugar aí, ó Glam Tô Cara, esse daqui funcionou É loucura, pô Não é possível não Ele funcionou aqui Bem no quadro Virou aqui embaixo Isso, daí eu roubo Estou duvidando Nada Até a última vez Tem a última bala aqui, ó Não Esse também não foi, mano Entra você aqui de novo Vou até ver aqui de novo Ó, ele foi ali Vamos ver No quadro Agachou É, eu fiz certinho, Guilherme Eu só não sei se você Posicionou certinho aí Mata aqui, mata aqui Ó, Guilherme Faz o seguinte agora, mano Tenta você aí, velho Eu vou posicionar exatamente Onde o cara tava Tá, onde o inimigo tava, mano Ele tava exatamente aqui No cantinho, ó Aqui Peraí O cara tava aqui, mano O cara tava aqui, Guilherme Você já tá aí já? Na hora que você começar a atirar Você fala pra mim, velho Isso daqui é muito duvidoso Isso daqui é muito duvidoso Pô, louco Mano Mano O que é? Que susto, velho Vai lá, vai lá Não, você se posicionou errado, Guilherme Pô, você brincou comigo, mano Não, você se posicionou errado Como que eu fiz errado? Ó, onde que eu fiquei? Se vem pra cá, vem pra cá Caraca, moleque Mano Vem pra cá, vem pra cá, Guilherme Caraca Vem pra cá primeiro, ó Vou te mostrar onde que eu fiquei Caraca, velho Eu fiquei aqui, ó Exatamente aqui E realmente, galera Aqui é onde a gente fica Normalmente mesmo, tá ligado? É, fica aqui Onde que Como que você fez lá? Como que você fez lá? Eu só fui lá Mirei, agachei Mirei um pouquinho Um pouquinho pra esquerda Da planta E atirei Da planta? Não é aquele bagulho azul? Você não atirou exatamente No negócio azul? Azul Foi no azul que eu atirei Só que tinha uma folhinha Fui só um pouquinho pra esquerda E atirei Você tá aí já? Tô Então Foi Ih, mano Que doideiro, velho Cara, isso aqui é o bagulho mais bizarro Que eu já vi, mano Terceiro do spot funcionou, galera Terceiro eu mostrando dois Tá certo Terceiro do spot funcionou, velho Não, mas esse daqui, Guilherme De verdade Esse do bagulho eu acho que funciona Mano Porque normalmente, velho A galera fica realmente ali, tá ligado? Mano Você quer fazer uma nova vez? Só pra Vamos lá, vamos lá Só pra confirmar, só pra confirmar Vai, pode ir Mano Foi Que bagulho bizarro, galera Realmente funciona, mano E era o bagulho que, velho Eu jurava que não funcionava Eu pensava que era, sei lá Bug, mano Alguém atirando de outro lugar Tá ligado? Caraca, mano Bora pro próximo Deixa eu ver se tem mais algum Então, Luiz É, agora é insano Pra gente finalizar Summitzinho, mano Summitzinho agora, Guilherme Bora Vou mostrar aqui pra você, mano Vamos te junto Assassina aí Peraí que eu fiz cagado Ó, é a famosa cabecinha ali, velho O cara tá ali no cantinho, ó Tamperando Mano, esse é doideira, velho Se esse daí funcionar É doideira, mano Posiciona aí, posiciona aí Eu tô no lado certo De matar já, mano E eu tô aqui Beleza, beleza Vamos vir aqui pra direita Ó, o cara ali foi bem no cantinho aqui Né Oxi Não é possível Pera, ele foi Pera, onde que ele foi? Pera, deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Ah, ele foi pra baixo Do lado da matinha ali Ah, entendi, entendi, entendi Ó, do lado do mato aqui Você tá aí já? Tô Será que é aqui? Ah, eu tô te vendo mesmo Peraí Nossa, mas não dá não, velho Peraí Nada Eu tô te vendo Você tá me vendo? Tô conseguindo ver só a cabeça Olha só Não, eu não tô conseguindo Acertar, não Ah, eu acho que ele foi um pouquinho mais pra baixo Olha lá Ó Ah, entendi agora, velho Vai lá de novo, vai lá de novo, Guilherme Tô aqui, tô aqui Mas tem que ficar bem aí no cantinho, mano Deixa eu ver se tá certo É, se tá bem aí no cantinho Ah, o cara fez o quê? O cara veio aqui embaixo Toma Ah, agora eu te vi, ó Ah Tá Pô, mas é o bagulho É daquele jeito, né? Aquelas coisas não, mano O que você achou? Ah, achei interessante pra fazer isso É interessante É mais fácil de fazer É, é mais fácil de fazer Mais fácil de fazer Vai lá, vai lá Tenta você lá de novo Tenta você, tenta você Tô aqui Pô, daqui pra aí também dá pra ver, né? Mas aqui pra... Tipo, daqui pra aí não faz muito sentido, né? Pô, é da linha É, é um pouquinho mais pra baixo, né? É mais fácil Pô, é um pixel da hora É simples Tipo, o cara de lá vai conseguir te olhar Mas vai aquilo, mano Dificilmente Você tendo ali, você vai olhar pra aquele lugar lá, mano Porque ninguém sabe que tem aquele... Aquele pixel ali, tá ligado, mano? Vamos continuar aqui, ó Cara, se eu não me engano Não, não tem stand-off Bora, pra final Eu vou fazer só um stand-off hoje Só um Se vocês gostaram dessa série, galera Eu trago pra vocês Aí vai ser stand-off Vai ser, mano Stand-off, crash Treinar o mapa aí que a galera curte Quer dizer, crash hoje em dia Deus me livre Bora, bora, stand-off Bora, stand-off Ó, galera Bora ver aqui o pixel do stand-off, mano Ó, ele foi na frente daquele pose vermelho ali Descaradão Virou pra baixo do retrovisor E pegou o cara... Nossa Mano, esse aqui é bom, velho Pegou pro cara do bombe, tá ligado? Mas como eu disse bilhões de vezes Que isso daqui é a terceira vez que eu tô gravando essa parte Tá ligado? Pra vocês é a primeira, tá ligado? Mas como eu disse, mano Vai ser bom pra, tipo, se alguém ouvir o cara plantando Porque o Alp não vai ter como ele saber Que o cara tá plantando Então alguém vai ter que ouvir É, por exemplo, o Guilherme tá do lado da parede Ele ouviu que o cara tá plantando Vai lá, passa a calma pra mim Ah, o cara tá plantando Faz o pixel lá Aí vai lá e faz o pixel, tá ligado? Aí eu acho que funciona Mas só desse jeito Então por que eu erro nisso daí? Por quê? É... Raramente a pessoa vai plantar em pé É, verdade Raramente a pessoa vai plantar aqui também Né? Não, mas eu acho que sentado o cara também morre Vamos ver, vamos ver Fica de pé aí só pra gente testar Ó, ele foi aqui A frente do vermelho Pra baixo do retrovisor Ixi Fumpa não, hein Fumpa não? Não fumpa não Não tá funcionando não, mano Pô, esse aqui eu jurava que ia funcionar, velho Vou confirmar que você tá fazendo certo Ó Mirou pra baixo Ah, ele mirou, ó Deixa eu ver Ó, ele ficou bem baixo do... É, eu tô fazendo certo Você tá funcionando aí? Uhum Opa Foi Ah, é um pouquinho mais pra direita Aí é da hora, mano Tenta lá você, tenta você Uhum Vem pra cá, vem pra cá Você pegou ali amanhã, né? Uhum Vou ficar atrás do bomba Que dessa vez eu vou ficar agachado Até porque ele até se funciona agachado, mano Mas se for isso, eu tenho que mirar um pouquinho mais pra baixo? Talvez, é Talvez Você me mirar um pouquinho mais pra baixo Tem um bloquinho, mano Tipo, pra baixo do retrovisor Tem um bloquinho assim, tá ligado? Tem que mirar um pouquinho pra cima dele Pro lado direito Tá ligado Já tô aqui, vai Vai, vai, pode ir Pode tirar? Tô agachado Caraca, foi até melhor, parece, mano Porque aquela hora lá ele tecou Porque eu acendo a sua perna, eu acho Talvez Obrigado Ele tendo agachado Vai direto no peito dele, mano Pô, mas galera É isso, mano Interessante, né? Deu pra gente abrir essa série aqui Quer dizer, é uma possível nova série, tá ligado? Se vocês curtirem, se dêem um feedback bom A gente continua E é uma série difícil de se fazer, tá ligado? Porque, mano, a gente tem que ficar olhando Umas milhões de vezes O TikTok dos caras, tá ligado? Porque, mano, tem uns pixels Mano, é um bobo bizarro, tá ligado? Tem uns bobo que a gente vê assim Fala aí, Guilherme Só, pô, esse bobo aqui é fake Tá ligado? Esse bobo aqui é fake Mas, mano, muito obrigado, Guilherme Por ter gravado esse videozão aqui comigo de novo Quer falar alguma coisa aí? Tem vergonha? Mais um pixel no meu PV aí, velho Eu aceito Live pixel? É, pô, mais um pixelzinho aí PIXinho, pIXinho Mas, mano, é isso Se você for no canal Escreve todo o vídeo novo Vê diferenciado, tá ligado? Espero que você curtiu Comenta pra mim Qual o próximo mapa Qual os próximos mapas Que vocês querem no próximo vídeo E é isso Ó, Luzer Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano E é nóis, mano É nóis, mano E é nóis, mano É nóis, mano